O que tem nos motores elétricos é indução elétrica, então a gente mede a indutância disso daí. E a indutância, ela tem umas características dela, né? Então, assim, para ser possível esse enrolamento, vai ter que ser feito de qual forma? Usar o mesmo cobre que o original usa, na mesma espessura, na mesma composição do cobre, entendeu? Com o mesmo número de voltas, com a mesma curva, para gerar o mesmo campo eletromagnético e a mesma indução eletromagnética. E isso é possível de se medir, entendeu? Só que eu acho que é um pouco impossível de se enrolar esses motores aí. Para deixar ele, né? Preciso. Porque o que acontece? Esses motores elétricos, ele tem... Inclusive, eu estou com um câmbio de um fusão desmontado. Eu vou tirar umas fotos e vou falar sobre esse sistema aí. Que é, na verdade, ele mede o ponto, o sincronismo do motor elétrico. Então, assim, para o sistema eletrônico, é necessário saber em qual posição, em qual fase, né? Porque ele é perifásico. Em qual fase que ele está, em qual posição que está o motor, em quantos graus, tal. Isso é necessário para a gestão e gerenciamento desse sistema aí. Então, assim, para você deixar preciso, tem que ser nessas condições. Então, se você enrola com um cobre de dureza de material diferente, né? Ou com voltas diferentes, ou curva diferente, que gera uma indução diferente, ele vai dar erro no sincronismo do motor. Entendeu? Então, assim, eu não vi ainda, tá? Acredito que seja possível. Porque quem faz o enrolamento desses motores aí que eu já vi, são máquinas, né? Robô, não é manual. Então, acredito ser possível sim. Mas essa questão do material, ela influencia muito.